Gestão da mudança. Nessa palestra, o meu objetivo é sensibilizar os participantes quanto aos processos de mudança e inovação que ocorrem hoje dentro das organizações, fazendo com que eles percebam a importância de estarmos abertos e atentos às necessidades e expectativas do mercado. Pode até não parecer, às vezes, muito verdadeiro, mas quantas pessoas eu tenho notado e encontrado dentro das empresas ainda fechado, quantos modelos mentais ainda fechados, às vezes até da alta gestão da empresa, em pleno século XXI, na era da internet, na era da globalização, na era da emoção, do conhecimento, da novidade. Então, gestão da mudança. O quanto é importante as nossas empresas estarem preparadas, abertas, receptivas para esse momento em que nós estamos vivendo, onde o novo é exigido de nós todos os dias. Mas não adianta nós estarmos inseridos na era da mudança se a nossa equipe, a equipe que está comigo todos os dias dentro da minha empresa, me ajudando a fazer a gestão, também não está aberta, também não está conectada, não está disponível para fazer essa gestão da mudança acontecer. Essa é a proposta da palestra Gestão da Mudança. Despertar, motivar, incentivar as pessoas a se abrirem cada vez mais para uma gestão eficaz com inovação. E elas entenderem que essa mudança só é possível quando cada colaborador da empresa se sente parte integrante do processo.